Fala pessoal, beleza? Só deixa eu terminar aqui de fazer os últimos ajustes da câmera. É isso aí, é o jogo que tá ali. Vamos fazer agora Street Fighter. Acho que agora vai sem erro, sem falta de luz. Ainda mais que botei agora pra evitar esse tipo de problema um no-break aqui com... Acho que agora só tem bateria, né? Pra evitar. Bom, vocês podem ver aqui atrás, né? Reflexo, que o sol tá forte pra caralho, né? Não sei porquê, nem lá. Ah, tá rápido. Ok galera, então vamos começar. Deixar o trailerzinho inicial passar pra vocês verem. Tchau. 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 Amém. 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 Super Street Fighter IV Ué. Minha número bem saiu. Esqueci de reativar ela. Tive um probleminha com a xbox, estou restaurando ele. Esqueci da merda da minha nuvem. Ah, então vai na... Não, tá aqui. É que eu não tinha visto. É que tive um pequeno problema no videogame, é... Aí estou tendo que fazer um reparozinho aqui no HD. Aí ele desabilitou minha nuvem, tirou o perfil, porra... Ah, já coloquei tudo de volta, mas estou abaixando o jogo de novo. Mas não vai atrapalhar o nosso progresso. Terranete aqui agora, pelo que pareça, está ótimo. Em menos de uma semana já está tudo como era antes. Ok, pessoal. Então vamos continuar aqui. Ok, então vamos lá. 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 Ok, tudo bem, tudo bem. Estou com a K-10 desligada com o fone no controle, ou seja, ele não ficou muito escutado. Foi quase um tempo que não joga. O que é isso? Estou com a K-10. 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 O que é isso? O que você quiser? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Choo! Ok, vamos lá de novo com a mesma cara que ele puder vir montando. Não dá certo, não é cara? Isso é muito mais Mortal Kombat, acho que dá boa aqui. Não dá certo, não dá certo, não dá certo. Seixas. Não dá certo, não dá certo, não dá certo. Ok galera, vamos terminar por aqui, porque no final das contas é só isso mesmo. A live é até melhor que tu não joga com o computador que tu joga com outra pessoa. Fala pessoal, até o próximo vídeo. Quatro ou dois minutos de vídeo.